O MOLA é uma maneira experimental de você estudar e ensinar o comportamento das estruturas arquitetônicas. O modelo é composto por um conjunto de peças que se conectam, permitindo inúmeras combinações. Você consegue montar, visualizar e sentir as estruturas com as próprias mãos. A ideia do MOLA surgiu durante o curso de arquitetura na universidade. Eu percebi que as aulas de estruturas eram muito teóricas. Então, a ideia era criar alguma coisa que pudesse representar de forma tátil e visual o comportamento das estruturas. O resultado disso é um modelo interativo que simula realmente o comportamento de estruturas reais. Com esse modelo, você consegue fazer uma ligação entre a teoria, o modelo teórico e a realidade estrutural. E isso facilita a compreensão dos fenômenos físicos que estão envolvidos ali no comportamento das estruturas. Então, foi desenvolvida uma dissertação de mestrado que teve como tema a validação do modelo. E os resultados mostraram que o comportamento do MOLA é muito similar ao comportamento de uma estrutura real. Eu acho, assim, que o ensino nas escolas de engenharia, ele é muito abstrato. Falta muito, muito de criatividade no ensino de engenharia. Eu, em particular, valorizo muito essa questão da compreensão, do comportamento da estrutura antes de qualquer coisa. Eu acho que uma ferramenta fundamental é você ter acesso a modelos físicos, qualitativos. Manusear soluções mesmo, ver o que acontece com uma ou com outra solução, é importante no processo de criatividade. O legal do MOLA é que você não precisa de instruções para usar o modelo. Tudo que você precisa fazer é tentar montar alguma coisa. Quando você pega as peças, você percebe intuitivamente, você descobre o que fazer com elas. É uma atividade lúdica. Você aprende a pensar e a resolver problemas estruturais através da interação com o modelo. Você, literalmente, aprende fazendo. Nós recebemos muitos e-mails perguntando quando a versão de um kit de peças estaria disponível. E, a partir daí, nós começamos a desenvolver o projeto do kit. Nós entramos em contato com universidades, ouvimos professores, alunos, profissionais. Nós desenvolvemos vários protótipos, testamos materiais. Já entramos em contato com nossos fornecedores e, hoje, a gente tem um produto muito bom e pronto para entrar em produção. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa da sua ajuda. A produção em escala comercial do modelo, ela exige um investimento muito alto. Principalmente em ferramentas e moldes necessários para a produção das peças. Por isso, a gente está lançando, com exclusividade aqui no Catarse, o primeiro kit estrutural MOLA. O kit é composto por um livro de estruturas, todo ilustrado com imagens do modelo, uma chapa metálica e um conjunto de peças para você montar e testar por conta própria todas as estruturas que estão ali no livro e muito mais. Mas, a ideia é que você desenvolva a sua criatividade e tenha suas próprias soluções estruturais. O kit, ele é compacto, ele é versátil e é muito fácil de usar. Desde o primeiro dia que eu vi, eu falei, puxa vida, que coisa bacana. Fiquei com inveja, vou ter que falar, fiquei com inveja, porque eu não tive a mesma ideia. E atingir a nossa meta de financiamento no Catarse é a única forma que nós temos de começar a produzir o MOLA. Então, se você gostou da ideia, se você quer um kit estrutural MOLA, entre no site, confira as nossas recompensas e divulgue esse projeto. Depois de mais de 10 anos de desenvolvimento, eu não vejo a hora de ver as estruturas que vão surgir a partir desses kits. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri